Solange Gomes diz que espírito de Gugu Liberato lhe orientava no reality show. Confira essa história. A ex-modelo Solange Gomes, que esteve na edição de 2021 do reality show A Fazenda, da Rede Record, declarou que durante o confinamento contou com uma ajuda espiritual vinda do apresentador Gugu Liberato, falecido em 2019 após sofrer um acidente doméstico, dentro de sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Depois de passar pela banheira do Gugu, Solange afirma ter ouvido a voz do ex-patrão, no qual lhe deu dicas de atitudes a serem tomadas durante o confinamento, com o intuito de avançar as próximas fases do reality show. Eu pensava muito no Gugu, sentia a voz do Gugu, acho que se ele estivesse vivo, teria orgulho de mim. Ouvia ele me dando dicas, conselhos, disse em entrevista concedida para o portal IGGENTE, Quando eu era nova, ele falou, seja você sempre, nunca esqueci e busquei ser transparente. Sonhava com ele, escutava ele, com a voz mansa, falando pausadamente, com calma, seja você sempre, completou. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário.